Aumentar a venda de produtos de comunidades quilombolas para os programas de compra de alimentos do governo federal. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado que tem os detalhes. Boa noite Priscila. Boa noite Aline. Bahia, Minas Gerais, Maranhão e São Paulo são os primeiros estados contemplados com a iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quem tem os detalhes e está ao meu lado é o Kenner dos Santos. Boa noite. O que será feito para aumentar a venda dos quilombolas? Boa noite Priscila. O MDA vem realizando um conjunto de ações no sentido de aumentar a comercialização dos produtos quilombolas. Uma das nossas principais ações será a realização de um conjunto de oficinas que irá tratar da questão da comercialização das comunidades quilombolas. O principal foco dessas oficinas será o mercado de compras públicas, PA e PNAE. Nós identificamos desse mercado o grande potencial e as comunidades quilombolas no Brasil ainda não acessam esses mercados. Então a ideia das oficinas é realizar um diagnóstico, identificar as possíveis parcerias no sentido de articular as comunidades quilombolas para que elas possam acessar esses mercados. Inicialmente são quatro estados contemplados. Quando que o restante do país também, os quilombolas do restante do país também vão ser beneficiados? A nossa ideia do MDA é no próximo ano, 2015, expandir essas oficinas para o conjunto dos outros estados. Então nessa primeira etapa estarão sendo contemplados a Bahia, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo. E no próximo ano a ideia é que mais estados possam estar conhecendo essa política de compras públicas, particularmente as comunidades quilombolas, onde as oficinas, na nossa opinião, é uma estratégia importante. Até porque a proposta das oficinas é articular um conjunto de parceiros, seja governo do estado, governo municipal, universidades, antes de também estar ajudando essas comunidades quilombolas a acessarem esses mercados. Porque nós avaliamos que é um mercado importante, a agricultura familiar já vem acessando o PAA, PNAE, e nós avaliamos que as comunidades quilombolas têm um potencial de produção que podem estar também acessando esses mercados. Então essa iniciativa deve melhorar, dar mais qualidade de vida para a população quilombola? Esse é o objetivo nosso do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós avaliamos que tem um potencial hoje a produção quilombola e que a partir do aumento da produção eles podem comercializar os seus produtos. Então nós avaliamos que vendendo para esses mercados eles poderão aumentar suas rendas, melhorar sua qualidade de vida. Muito obrigada e mais informações sobre as datas e os locais onde as oficinas vão ser realizadas pela internet no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aline.